Música Nós temos que olhar três pontos as pessoas que ficam normalmente sentadas durante o trabalho ou que vão ficar muito tempo numa mesma postura. Primeiro a gente tem que olhar o apoio de cabeça e o que acontece? A gente nunca pode ficar olhando muito para cima ou muito para baixo. Se você tiver que ficar olhando na tela do computador, por exemplo, sempre olhando à frente para você não ter nenhum tipo de dor cervical. Se você tiver que ficar digitando, os ombros nunca podem ficar muito elevados para evitar as dores nos ombros. E as pernas, a gente tem que sempre regular a cadeira de uma forma que os dois pés fiquem apoiados no chão, para que a gente não tenha tensão em todas essas musculaturas. Música Música